Pulseira de prata, pulseira de prata e vamos falar de golpe de karatê? Não, de kung fu? Não, golpe na internet. Um homem tem a sua conta na rede social invadida e aí o amigo acredita e cai no golpe e perde R$4.000,00. Albert Silva. E olha só, Isaia, um homem de 28 anos procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitar para registrar um boletim de ocorrência. Por quê? Ele teve a conta do Instagram dele hackeada, alguém acabou hackeando o Instagram dele, começou a se passar por ele e aí começou também a fazer postagens falando de investimentos, de um falso investimento. Muitos amigos, muitas pessoas próximas acabou recebendo essa mensagem. Um amigo, né, que ele tinha aí, esse homem de 28 anos, que ele tinha muito contato aí com esse homem de 28 anos, acabou se interessando nesse investimento, acabou investindo R$4.000,00, Isaia, isso mesmo. R$4.000,00, acabou aí fazendo o PIX no valor de R$4.000,00, pensando que iria receber aí um retorno financeiro e acabou caindo em um golpe. Esse homem acabou entrando em contato, né, com essa pessoa que estava se passando por ele, esse estereonatário que estava se passando por ele. E sabe o que ele disse, Israel? Ele disse que estava em uma penitenciária, estava lá. Na penitenciária o quê? Fazendo golpes, né? Ou, digamos, trabalhando para o crime. Aí ele procurou a delegacia de pronto atendimento para registrar aí o boletim de ocorrência. Portanto, muito cuidado. Você que tem conhecidos e, de repente, você vê esse conhecido aí com postagens de investimento, né, investe R$300,00 para ganhar R$3.000,00. Tome muito cuidado, porque são golpes todos os dias de falso investimento, de falsa compra, né, de venda, de compra indevida. Então, tome muito cuidado, muito cuidado mesmo nas redes sociais, porque os bandidos não estão a dormir. Estão trabalhando e muito. Só que a polícia está de olho, hein, Zéu? A polícia está de olho aí para identificar aí esses bandidos.